Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, pode mudar os requisitos mínimos para jogar o Warzone Mobile E isso pode mudar, diga-se de passagem, para melhor Eu vou mostrar a questão oficial, né? Vou mostrar as fontes tudo bonitinho E bora conferir comigo agora Afinal, muita gente está com medo de não conseguir rodar o Warzone Mobile Pô zica, o meu está dando um celular incompatível E isso pode mudar, galera, até o lançamento Pô, o meu zica nem aparece na Play Store Calma que isso ainda pode mudar E eu vou mostrar agora para vocês Primeiro lugar, galera, antes de eu mostrar, seguinte, tá? Eu vou mostrar aí o que o Chris Pramer comentou, né? Oficialmente aí, né? Do Warzone Mobile Em relação à otimização E por que os requisitos mínimos podem estar mudando Aí, consequentemente, por conta disso O que seria melhor para todos nós Como vocês sabem, quando a gente entra na Play Store oficialmente, né? Tá bem aqui, ó O requisito mínimo atualmente na Play Store Para jogar o Warzone Mobile É a Adreno 618, né? Ou equivalente E o mínimo, requisito mínimo, né? Para jogar o Warzone Mobile 6 GB de RAM O que deixa muita gente preocupada Só que zica, será que vai ser isso mesmo? Acredito que vai mudar os requisitos Esse é o oficial Porque, como vocês podem ver, né, galera? O Chris Pramer comentou aí Sobre a otimização, né? E também a questão do lançamento limitado Essa semana Conforme eles vão mexendo na otimização E isso é oficial O Chris Pramer comentou Isso pode deixar o jogo mais otimizado Que é a intenção deles E com isso pode cair exatamente o quê? Os requisitos mínimos Para jogar o Warzone Mobile Então, o Chris Pramer Otimizando o Warzone Mobile O que pode acontecer? Vim aqui oficialmente E acabar mudando os requisitos mínimos Porque oficialmente Como eles vão pegar e otimizar Cada vez mais até o lançamento Pode mudar ainda os requisitos mínimos De repente eles podem até diminuir isso, galera Porque a intenção deles É que a maioria jogue o Warzone Mobile E não que a minoria jogue Por quê, zica? Porque quanto mais gente joga Mais gente gasta Mais dinheiro eles ganham Então a tendência deles é otimizar Para que bastante gente jogue E com isso, né galera Várias otimizações aí Oficialmente que eles estão fazendo Pode sim aí Diminuir o requisito mínimo Do Warzone Mobile Então esses 6 GB de RAM Que assusta a gente Pode de repente acabar diminuindo aí De repente aí Para a gente conseguir aí A maioria conseguir jogar Eu sei que muita gente Fica preocupada com isso Mas como eles estão otimizando oficial Isso pode diminuir também O requisito mínimo Isso é algo interessante a ser falado Afinal Pode mudar pra gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Chris Primer está otimizando E isso pode mudar o requisito aí Mínimo Como vocês sabem Às vezes muda Até o lançamento Muita coisa vai rolar Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E é nóis, galera Tchau, galera Tchau, tchau